Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Kiliquina. Agora é dia 20 de setembro de 2023, exatamente às 6 horas da manhã e 10 minutos. Então, por isso que eu falei pra você um bom dia, seja muito bem-vinda, se inscreva nesse canal, faça parte aí do nosso time de meninas que gostam de estar à frente de tudo, seja membro do canal, apoie meu canal. Eu estou aqui de livre e espontânea vontade e espero que você aprenda essa videoaula. Tenho aqui alguns porta-copos de coração. Então, aqui é a barbante em ordem 6, eu tenho um lilás. Isso aqui você pode fazer com uma amostrinha também, tá? Pra você ter aí na sua casa de cores. O lilás, o vermelho, o azul bebê, o verde oliva, o rosa e o azul céu. E eu vou fazer com você o laranja. Então, vamos lá. Vou precisar de uma agulha 3,5 e o barbante em ordem 6. Vou fazer um círculo mágico e aqui dentro desse círculo mágico, eu vou colocar 12 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 12 pontos altos. Mais 11, né? Pra ficar um total de 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer os 12 e já volto. Não puxe muito aqui o meio, tá? Pra não ficar muito aqui, lá. Então, vou na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Subo agora 3 correntinhas. Laço. No próximo ponto alto, eu faço 2 pontos altos no mesmo local. No próximo ponto alto, 2 pontos altos no mesmo local. No próximo, 2 pontos altos no mesmo local. E assim, eu faço a volta toda. Vamos lá. Tô aqui no último ponto alto. Não sei se você percebeu, quando eu comecei, eu não coloquei no primeiro ponto alto outro no mesmo local. Tá bom? Eu vou fazer agora. Aqui eu venho, faço um ponto alto. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Subo, faço 3 correntinhas. Laço. E aqui, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo local. Então, é, um você faz sozinho. Outro, você faz dois no mesmo local. Um sozinho. E aí, eu venho fazendo. Um sozinho. Dois. No mesmo local. Então, você vai fazer isso em toda a volta, tá? E eu volto aqui com você. Aqui, eu não faço mais o aumento, tá? Como é um aumento e um não, aqui chegou o não. Aqui tem um aumento, um aumento, aqui não. Então, eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, aqui onde eu estou, eu vou fazer nada com ele. Já vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Pera aí, um pouquinho. Ponto baixo. Laço. Faço, agora, no próximo ponto alto, um meio ponto alto, um ponto alto. Laço e vou fazer uma sequência de cinco pontos altos, mais dois em cada ponto alto, ó. Um, mais sendo dois. No próximo, dois. No mesmo local. Próximo, dois. No mesmo local. No próximo, dois. No próximo, dois. No mesmo local. Então, deixa eu ver como que eu tô aqui. Faço um, um não. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Feito cinco, eu faço dois pontos altos na sequência. Um ponto alto. Outro ponto alto. Faço dois meio ponto alto. Um. Dois. Faço quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Faço um meio ponto alto. Um ponto alto. E no próximo, eu faço três pontos altos no mesmo local. Um. Um, dois, três. Faço um ponto alto. Um, meio ponto alto. Faço um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. Feito os quatro pontos baixos, eu faço dois meio ponto alto. Um. Dois. Faço dois pontos altos. Faço na sequência cinco pontos altos, mais dois no mesmo local, ó. Então, vai ser dez pontos altos, mas como base, cinco. Um. Dois. Três. Mas é dois no mesmo local que eu tô fazendo. Preste muita atenção. Mais um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço um ponto alto, outro no mesmo local. Faço um ponto alto. Lacei e faço um meio ponto alto. Faço agora um ponto baixo. E aonde eu comecei, eu faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Deixa eu ver. Isso mesmo. Urso mesmo. No ponto baixo, ponto baixíssimo. No próximo, que é o meio ponto alto aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Laço, faço um meio ponto alto. Laço novamente, faço um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma sequência de seis. Seis pontos altos. Deixa eu ver o que que eu fiz. Então, eu fiz aqui o meio ponto alto no mesmo local. Eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais dois pontos altos em cada um deles. Um ponto alto. Outro no mesmo local. 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 Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver quantos que eu já tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um, sete. Não, é seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Feito seis, eu faço agora, na sequência, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Faço dois. Um ponto baixo, lacei, um meio ponto alto. Ó, é dois meio ponto alto, não é ponto baixo aqui, não. E vou fazer uma sequência de pontos baixos até chegar no primeiro dos três aqui no final. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou seguindo. Um, dois. Aí, aqui, eu repito. Peraí, eu tenho que esticar um pouquinho, porque eu puxei muito aqui no meio. Então, isso aqui que você fez de ponto baixo, você vai fazer aqui também. Será quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois que eu passei os três, eu faço oito. Os três que eu falo, aqui tem três pontos altos no mesmo local. Até aqui, você faz ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço dois, meio alto. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Eu acho que eu fiz a contagem errada. Eu preciso confirmar, porque aqui eu preciso de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Sempre conta. Se achar que ficou na dúvida, conta. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais dois pontos altos no mesmo local. Tô seguindo aqui, tá? Vai contando e vai colocando dois no mesmo local, tá? São um total de seis. Vamos ver quantos são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu faço um ponto alto, um meio ponto alto, outro meio ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. E aqui, eu venho e faço outro ponto baixíssimo. Vamos cortar. E tá finalizado o meu coração. De porta copo. Se você fazer maior, peraí, que eu puxei muito. Por isso que eu falo, não puxe antes, mas eu puxei. Ó, se você fizer essa base maior aqui, dá pra fazer um suplá também. Mas aí, vai dar sua destreza, tá bom? E mais o nosso porta copo acrescentando mais um coração. E está pronto. Isso aqui é uma encomenda. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso mesmo. É isso que teremos. Obrigada. E aí, vai dar para o nosso lado.